Proteger-se do Covid-19, o novo coronavírus, tem sido um empenho de instituições e órgãos municipais e estaduais, cada um buscando uma forma de evitar a propagação da doença que é letal e tem preocupado a todos. Em Bonito de Minas, a Prefeitura, em uma ação conjunta com colaboradores, iniciou a produção de 10 mil máscaras. No norte de Minas, na divisa do Oeste Baiano, está localizada uma das regiões mais distantes dos grandes centros urbanos. Bonito de Minas tem uma população de 11 mil e 200 habitantes. O município tem um dos mais baixos IDHs do estado, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E para evitar a proliferação do coronavírus, uma importante iniciativa está sendo idealizada aqui. Nesta casa, 15 mulheres, em uma escala diária, colaboram com o município na confecção de 10 mil máscaras feitas de tecido. A ideia partiu do prefeito, Dilson e Senhorinha, em proteger os moradores. A necessidade surgiu devido ao acesso. Nós não estávamos conseguindo comprar máscaras. Aí tivemos a ideia de comprar o material, elástico, pano, e unimos com essa associação. E aí as costureiras vieram e entraram com a mão de obra e estão produzindo máscara para a nossa população. Já que o interesse é comum, Cristiana Alves de Melo Araújo, esposa do prefeito, tem auxiliado voluntariamente a mobilização, se colocando à disposição para ajudar o projeto. Então, inicialmente, pensamos em uma compra de uma quantidade, mais ou menos, de 150 metros de tecidos. Uma vez que a gente não estava encontrando nem tecidos para ser comprado, conseguimos fazer essa compra. O elástico, a gente comprou cerca de 400 e poucos metros de elásticos, linhas. E daí, conseguimos esse local e as costureiras se mobilizaram. Outras, até em casa também, já estão fazendo esse trabalho. Conseguimos as voluntárias, ligamos para as amigas. Uma foi chamando a outra para vir aqui, para ajudar a cortar o tecido, cortar elástico, virar, passar o ferro nas máscaras. Enfim, é um trabalho assim, todos os dias, todos os dias estou aqui com elas, trago ali o cafezinho, o lanchezinho, né, todos os dias. E nós estamos nessa construção e muito otimistas que esse vai ser o objetivo a ser atingido, que a nossa população, ela merece. Na parceria com a Associação de Costureiras, são seis máquinas de costura. Roseni Fernandes é costureira há cinco anos. Eu comecei, para mim, né, costurando em casa, aí depois eu fiz um curso e hoje eu costuro. Eu tenho minhas clientes, eu costuro sob medida, para quem me procura. O que aprendeu, agora doa suas habilidades. O prefeito me convidou, né, para me ajudar na confecção das máscaras. E eu vim, né, aceitei, porque a gente está numa pandemia e estamos todos necessitando de usar a máscara. E cada uma fazendo um pouco para, no final, ser muito para todos. Até porque o risco de contaminação existe, alerta o gestor público. Nós já tivemos três casos, né, que já foram desclassificados, desconsiderados. E atualmente nós temos um caso, né, de uma adolescente da zona rural e ela encontra-se internada no Hospital Municipal de Januária. Mas ninguém bonito quer ficar doente ou perder vida por causa do Covid-19. E a União pode barrar a pandemia. Joselene Magalhães é orientadora social da Prefeitura, mas domina a arte de corte e costura e também se colocou à disposição para ajudar. É muito gratificante a gente poder estar ajudando, né, sabendo que Bonito e Minas conta com a população carente. Então, assim, a gente está ajudando, é gratificante a gente poder estar colaborando, né, sabendo que vai combater essa epidemia, essa pandemia no nosso município. Em breve, todos em Bonito vão receber as máscaras se protegendo desta terrível doença. Quando a gente está fazendo um trabalho desse aqui, a gente está se ajudando e ajudando o próximo também.